Então, rapaziada, hoje eu acho que vocês estão me perguntando porque, mano, eu reuni todo mundo aqui pra fazer uma coisa muito legal que eu acho que vocês vão gostar demais. Você vai comer? Não. Picanha de massa? Quase. Não, sushi. Andar de barco. Andar de atiski. Não, é sushi. Ele chama a gente de piquinho. Mentira, tô zoando, seus trunches. Não. Não paga nem... Agora você vai me chamar de galoteiro, de pão duro, rapaz. Você não pagou de aí, mão. Quem disse? Cadê o Pix, comprovante? Mostra. Você não pagou, viu? Vai! Tá, é foda mesmo. Galoteiro. Tá bom, hoje aqui eu reuni todos os meus amigos pra fazer uma surpresa pra vocês. O João sempre me proporciona muitas coisas boas aqui em Punta e tal. Mano, olha essa vista aqui, olha essa casa que a gente tá. É sempre muito bom tá aqui em Punta aqui com as amizades que a gente gosta. Só que, eu não sei se vocês sabem, mas eu também tenho uma casa aqui em Punta. Milionário! 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 Vai se fuder, vocês. Criar de condomínio! Criar de condomínio! Criar de condomínio! Você tem irmão, Pabllo? Não tenho. Vou herdar tudo, foda-se. Como é serdeiro? Mano, tipo assim, é corrido, mano. É corrido. Ah, o Tassu sabe como que é serdeiro, né? Trampar nos bagulhos, mas... Tá bom, seguinte. Hoje eu vou levar, já pedi permissão pros meus pais pra levar vocês pra dar uma olhada lá como é que tá a casa. Mentira! E, tipo assim, eu juro por tudo, falta um mês só pra acabar. E a gente vai poder aproveitar a casa depois de pronta? Vai poder, vai poder. Mano, a água na piscina já tá lá. Oi? Tá, mas vai todo mundo que tá aqui, mas cadê o Vini? Porque ele tava ansioso, né? Verdade, eu tinha comentado isso. Não, tipo, é um ministro que a Ana, ela falou que ela ia no banheiro. Que? Os dois vão tá aqui? Caralho. Mano, mas eu tinha chamado todo mundo. Não, não, o Vini tava querendo ir. No banheiro, é. Nossa, ela tá muito no banheiro. Oxi, mano. Vini, Ana Júlia. Ana Júlia. Ah. Oxi, nem ideia de onde que eles estão. Mas sempre tem uns engraçadinhos pra foder tudo, mano. Sempre tem. Sempre tem. Agora eu peguei. Ah. Não tá aqui também, mano. Essa porta aqui é... É trancada. E essa daqui é o nosso quarto. Então, rapaziada, vamos parar de pegar sãozinha aí. Beijinho aí, que eu sei que os dois tá sumido. E vamos, vamos então. Ah, pega o chave do seu carro. Do negócio. E, mano, hoje... Hoje... Meu chinelo, tá? Eu tá ali, né, filho? Ah, tá. Atendi. Mas... Hoje vocês vão se surpreender. Vocês vão... Todo mundo aqui vai se surpreender. Bora, porque eu faço que a casa tá muito pica. Muito pica. Rapaziada, essa é a fachada da minha nova casa, irmão. Você é um... Você é muito rico, irmão. Eu sou o quê? Você vai chamar todo mundo pra vir aqui? Rapaz, eu quero que vocês se lasquem, filho. Ah, eu tô de boa aqui na minha piscininha. O quê? Nem ele vai poder vir nessa casa. O quê? Ah, para de... As coisas que o esquilo fala, mano. Enfim, já dá pra vir já por aqui, já. Olha isso, mano. Vai, filho, agora. Vou filmar até... Vai, dá um mortal. Não? Ah, então fechou. E o 6, quilão? Já vai de ponta? Tá mais limpo aqui ontem. Mano, pra quem não sabe também, eu já vim aqui já, já fiz meio que um negócio aqui fora, só que eu não deixei eles entrar lá dentro, por causa que eu falei que ia ser um vídeo meu. É o seguinte. Mano, eu espero que vocês tenham gostado. Ai, a outra já tá dentro já lá. O que você tem lá naquele caminhozinho lá no fronte? O que que tem naquele caminhozinho? Por favor, pode fazer o que você quiser ir lá e... O que que tem naquele caminho ali? O quê? Pode chover, vamos lá. Mano, é coisa de louco. Vamos ali ver. Mano, aqui eu já não sei, tá ligado? O que que tem aqui no meio? Mano, aqui tem um banheirinho. Aqui tem um banheirinho. Aqui tem a sala de jogos, nego. Sala de jogos, hein, mano? De verdade? Mano, só faltou, sabe quem mesmo aqui que eu tô sentindo saudade? Do Vini, mano. Do Vini dando ajuda, mano. Exato, mano. Os Vini que eu tô sentindo saudade daqui é do Vini, que ele falou que queria muito ver a minha casa. Oi? Joga tudo. Joga tudo não. Vai aí. Não dá pra entrar nessa casa, não? Dá, Vê. Vem pra cá que agora vocês vão conhecer a interna dela. Mano, você já... Mano, eu nunca nem entrei nessa piscina aqui. Olha o J-Mão lá, já. O que? Olha o meu bebê. Eu, rapaz, a gente ia acampar aqui, ó. Mano, mas... O quê? Você é louca. Mano, eu não sei se liga, não sei nem onde que tem controle. Mas olha... Olha lá, olha lá. Sai daí, ô louco. Ô, Nóia. Nossa, olha que cara, mano. Copiando tudo. A luz tá funcionando, sim. A luz tá funcionando? Achei que não tava. Ontem não tava. Ah, não. Mas é algumas. Mano, é mais... Rapaziada, deixa eu mostrar tudo, mano. Pra vocês aqui. Já tá saindo água? Se você não chamar pra gente com a chave, pra eu ter mancado. Relaxa, óbvio que vou. Vai, abre aí, vê aí. Se tiver um rato aí, ia ser... Tem isso aqui. Ai, desgrudado. Nossa, mano, meu Deus. É a churrasqueira, tá bom, né? Pai. Meu Deus do céu. É sonho, né, mano? Sonho. É sonho. Ó, pá, e vinha? É muito grande, irmão. É pra rezar, mamãe. E aqui, tá... Aqui você vai gostar. É, irmão. Felipe. Rapaz, você já... Tudo que é tomar chope já, mano. Sai fora, mano. Nem pode. Ah, para que nós vamos ter que jogar sinuquinha aqui agora. É novinha, mano. Nunca vi bola nova. Nossa, olha isso aqui, mano. Tá tudo refletido, mano. É melhor coisa? Fala. O que que vem é o negócio aqui? Fala. Olha isso. Aperta esse negócio aqui, esquilo. Aperta aqui pra você ver. Não, não aperta. Eu não sei o que que é. Nossa. Ah, nego, que bagulho foi lá. Não, o pior que eu coloquei é a cara aqui. Nossa, ó, o bagulho tá vindo aqui. Mais aqui, nego. E onde vai ser o sofá? Ô, Tassi, para de copiar minha casa, rapaz. Deixa eu copiar, mano. Caraca, cara. É igualzinho do meu sofá que vai ser. Mas, irmão, olha aqui. A mesa de ping-pong vai aqui. E vai trocar essa mesa de sinuca pra uma maior. Não, mostra pro tassi pro negócio aí, né? O que? Vem cá, vem cá. Não, não, não. Não, o negócio que... Essa mesa vai pra onde? Seguinte. Essa mesa vai vender. Vem cá, Tassi. Ó, coloca a cara aqui, só pra você apertar o bagulho. Eu já vi, cara. Mas não acho... Mano, e olha aqui. Vocês querem ver a melhor parte dessa casa? Melhor. Vem cá. Vem cá. Só segue o líder. Segue o líder. Segue o líder. Irmão, olha essa sala de cinema. Nossa. Não, eu vou mostrar a parte secreta dessa... 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 Ah, já tá aberta, mano. Nossa. Olha o banheirinho. Se não for banheiro... Ah, é banheiro, né? É banheiro. Ó. Nossa, ó. Alguém é mais bonito ali na patente, pelo visto. Mano, olha esse sofá da... Pode sentar? Pode, por favor. Nossa, esse sofá retrato, né, mano? É, ele puxa aqui tudo, aqui você fica tranquilão, mano. Mas e outra, gente? Como você conseguiu conquistar tudo isso? Rapaz, muito mérito meu, sabe? Eu lembro quando eu tava trabalhando no McDonald's, no Burger King. O Bini, ele ficou lá em casa, lá na outra casa. É isso aqui que deixou aqui, com isso aqui que te fez comprar. Quem quiser entrar na agência do Bini, não vai entrar. Aqui, a linha aqui. Mas olha aqui, rapaziada. Eu preciso fazer uma... Não, mano. É da seu par. Não, não pode, gente. É... É o seguinte... Ai, meu Deus do céu. Vocês querem ver aqui em cima? Quero ver o... Quero ver o... Sem zaralho? Vai, Arthur. Vai você primeiro, ver se tá tudo em ordem. É, esquilete. É, deixa ele primeiro, mano. A gente não pode ver. Mas... Calma, calma lá. Que eu vou ver se tá tudo em ordem. Mano. É o seguinte, eu não vou deixar eles enterrando vir aqui nos quartos, porque eu sei que tá tudo organizado, ó. Tá tudo bonitinho. Esse povo vai fazer um fuzuê danado, mano. Danado, danado, danado. Ai, ai. E olha, é um sonho pra mim. De verdade, é um sonho. Aqui é o quarto aqui dos meus pais. Mano, muito lindo. Muito, 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 muito. Muito lindo. Só que aqui tem uma parte secreta. Que eu vou mostrar só pra vocês. Deixa eu até fechar essa porta. Aqui é a parte, rapaziada. Mano, dá hidromassagem, velho. Aí vocês tem que ver. Ei, 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 ei. Você é muito burro, mano. Eu fudendo. Viado, eu vi o todo mundo, viu? Você passando aqui embaixo. Eu falei, vamos dar umas notinhas. Ele vai curtir assim, ó. Nossa, amor. Você tá ali sozinha? Não, mano. Tá todo mundo ali. Tá literalmente todo mundo. Vai, vai. Chama ele de novo. Chama ele de novo. Fala assim. Vem. Tá, vai. Você não ouviu nós. Vai ficar assim de novo, vai. Tá bom, tá bom, tá bom. Ô, Táspio, vem cá, Nego. Vem cá. Táspio, Táspio, Táspio. Vem só você aqui. Não, vocês dois, vem. Só vocês. Não conta pra ninguém. Olha que eu descobri. A gente já tá espionando. Já? Já. Nossa. Ô, esse senhor de balacu já tá espionando aqui, ó. Daqueles quadradinhos ali. Tá espionando? Já. Mas é o seguinte. Ô, vocês são pilantra, hein? Vocês são muito burros. Vocês são pilantra. Vocês são pilantra. Você tá fazendo coisa errada? Certeza, mano. Eu conheço você, Vinícius. Esse que é o B.O., mano. Claro que eu não conheço, hein, Vinícius. Por quê? Mas vocês é muito cabassar, porque todo mundo literalmente passando aqui embaixo. E vocês? Vocês saíram daqui primeiro que a gente? Como assim saíram daqui primeiro que a gente? Por causa que a gente veio depois e eu não tava achando vocês em lugar nenhum. Sim. Aí a gente já tava aqui. Nossa, mano. É verdade, né? Ih, invadir a minha casa, né? Invadir a minha casa, estrear a minha casa antes que eu, mano. Aí, tipo, todo lugar, naquele lugar diferente, né? A gente tá enjoando, ficando naquela casa, aquela pula, aquele palhaço, rodeando. Não, é que nós falamos? Nós veio aqui. Vem aqui. Nós nem ficou aqui, sentado. É, viu? O vizinho tava aqui conversando com nós. O vizinho, não. Ô, esquilo. Aparece aqui, rapaz. Eu, seu tontão. O tontão. Nossa. Eu não consegui fragar. Eu era a primeira coisa que vocês falaram a porra. Olha os dois aqui se beijando, rapaz. Bonito, né? Bonitinho, né? Então, vocês que chegam tudo aqui fazer a maior farra e acham que ela não escuta. Vai o seu, vai o seu louco. O negócio dele. É, eu acho que eu vou até vazar porque o bicho aqui, penetração e engolimento aqui que vai acontecer agora. Nossa, o bagulho vai ser louco. Mas tá bom, eu acho que depois dessa daqui, eu tenho certeza que tá rolando alguma coisa entre vocês. Tá rolando alguma coisa entre vocês, eu vou descobrir. Nossa, mano. Nossa, cara, pilantra, velho. Ah, mas feliz pro meu amigo. Só não gostei que ele tava aqui na minha casa aqui sem eu. Tchau. 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 Tchau, tchau.